Fala rapazes da beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com Pixelmon Dark E galerinha, se você gosta de Pixelmon Dark, já deixa o seu like aí no vídeo agora pra série continuar Vai, 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 quero ver você deixar o like agora, vai, vai Tô esperando vocês deixarem o like Deixaram? Já comentaram? Já comentaram também? Então vamos começar o vídeo, galerinha, deixe seu like, sério, arrebenta o botão de gostei E galerinha, eu sei que deve ter algumas pessoas estranhando o meu áudio agora Porque o que aconteceu, eu vou explicar resumidamente pra vocês Basicamente o meu headset antigo, ele explodiu É, simplesmente ele parou de funcionar e eu tive que comprar outro, tá ligado? Eu fiz o maior, tipo, mano, a maior loucura pra comprar esse headset Pra não deixar vocês sem vídeo, galerinha Eu particularmente curti pra caramba o áudio e o áudio dele, sabe? E vocês, vocês gostaram do áudio? Tipo, curtiram? Porque ele foi bastante caro, galerinha Então comentem aqui embaixo se você gostou, beleza? Se você gostou do fone, do áudio dele e tudo mais, comenta um, galerinha E se você não gostou, comenta dois Mas eu acho que vocês vão gostar sim, porque, mano, tá legal e é um headset da hora E é um headset que vai ajudar muito no canal agora também, beleza, galerinha? Então comentem isso, porque eu quero saber de vocês, belezinha? Eu particularmente curti pra caramba o áudio dele, beleza? Mas, bom, o que eu quero fazer aqui hoje, galerinha? O meu Tarakete, o meu monstrão, olha que coisa mais linda Sai daqui, tô Torcar, eu vou arrebentar você também, peraí Bite Ai, ele é forte, Fire Fang Caramba, ele é forte Caramba, eu não sabia disso, calma Ahn, mais um Bite Eu acho que o mais vai tirar é o Bite agora, velho Bite, beleza Beleza, mais um, mais um, mais um Bite Caramba, ele é forte, eu acho que ele já vai upar, velho Eu acho que ele já vai upar e vai evoluir, galerinha É isso que eu quero fazer com vocês hoje Ai, ele arrebentou agora Ai, meu Deus, o que que spawnou? Um Landrous Um Landrous, meu Deus do céu, calma, foge Foge Landrous Tem um Mega Tino do interior ali, caramba, calma, 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 calma Aonde que spawnou? Flourish Hills, né? Flourish Hills Onde que é Flourish Hills? Calma, aqui é Extreme Hills Caramba, calma, Landrous Landrous, cadê você? Ai, tá lagando Tá lagando, calma, 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 calma Cadê Landrous? Landrous Achei, achei, galerinha Achei, achei, calma Agora é hora Agora é hora, calma, calma, calma Eu vou arrelar aqui e vou pegar meus pokémons mais fortes, velho Porque eu vou tentar pegar ele Eu vou tentar pegar esse bichão Eu vou tentar pegar esse bichão agora, calma Calma aí Beleza Deixa eu... Você é lá pra... Aqui, beleza Ahn... Snorote É, eu acho que tá bom Vamos lá Vamos lá, mano A gente tem que tentar conseguir capturar ele, galerinha Vamos lá Eu já vou jogar aqui isso daqui E vamos ver se a gente consegue capturar esse Landrous Calma Beleza Galerinha, é agora Você tem que deixar o seu like pro Landrous entrar, beleza? Então vamos já dar aqui um... Ai, já arrebentou, mano Já me arrebentou Ele vai arrebentar agora Opa Opa Ai, tá Tudo bem, tudo bem, tudo bem Infernape, vai Close Combat Ai, meu Deus Ele arrebentou, meu... Infernape, tá Flare Beats Não mata de um hit Boa Mais um Caramba, velho Calma, calma Eu vou jogar uma outra ball nele Vou jogar uma outra ball nele pra ele entrar Vai, 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 galerinha Vai, galerinha Vai, galerinha Ai, meu Deus Não, Landrous Meu Deus Eu tenho algum Ice Fang Ai, meu Deus Agora só o meu Toracat Só o meu Toracat Vai, galerinha Deixa o seu like pro Landrous entrar Por favor Por favor Por favor Ai, eu achei que ele ia entrar agora Vai, galerinha Mais uma Mais uma vez Deixa o seu like pro Landrous entrar Deixa o seu like pro Landrous entrar Deixa o... Calma, calma, calma Eu vou fazer uma coisa que... Vocês falaram que eu poderia fazer, mano Que é o Poké... Poké Hill Beleza E vamos voltar Vocês me permitiram fazer Poké Hill nesses casos Então vamos lá Ué Beleza, agora vai Agora vai Será que é um Focus Energy? Beleza, calma Agora vamos Beleza Não bate Não bate Isso E vamos dar golpe Vamos dar golpe Ele tá dando... Ai, ele tem Outrage Ele tem Outrage Outrage é muito forte, velho Caramba Calma Eu tenho que... Putz, velho Caramba, velho Quando ele usa esse Outrage Não tem como, velho Olha isso Tô ficando irritado Ah, mano Eu vou jogar Ultra Ball Não tem o que eu fazer Não tem o que eu fazer, galerinha Ou eu jogo Ultra Ball Ou ele vai matar todos os meus Pokémons de primeira Olha isso Ou eu jogo Ultra Ball Ou ele vai arrebentar todos os meus Pokémons de primeira, velho Caraca, meu Vai Ai, eu achei que ele ia entrar agora, juro Porque riu Calma Calma Eu vou capturar você Eu vou capturar você Ué Beleza Vamos lá Foco Sério Mano, quando ele usa o Outrage Não tem como brincar, velho Não tem como brincar Simplesmente Olha lá Outrage Não tem como, velho Outrage Não tem como brincar Olha isso Não tem como brincar Não tem Não tem Ele derrota todos os meus Pokémons em um golpe, velho Em um golpe, ó Você tá me irritando Eu vou capturar você Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, mano Você tá me irritando Calma Você tá me irritando Eu vou capturar você Eu vou capturar você Eu vou capturar você Eu tô falando que eu vou É que eu vou, mano Vai 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 Eu derrotei ele Eu deixei ele na vermelhinha, galerinha E ele Acabou se matando Com Meu Deus Hoje tá bom de lendário Calma Forest Biome Forest Biome Calma Calma, calma Mas agora tem um pouco a Ultra Ball, velho Caramba Agora é o meu Sprite Calma Meu Sprite Meu Sprite Aonde spawnou? Aonde spawnou? Forest Biome Forest Cadê meu Sprite? Meu Sprite Meu Sprite Meu Sprite Cadê você? Cadê você, meu fio? Cadê você? Você não é o meu Você não é o meu Sprite Calma lá Calma lá Cadê você? Cadê o meu Sprite? Mano Caramba Eu tô no Forest Caramba Cadê ele, mano? Cadê esse meu Sprite? Ai, meu Deus Cadê você? Galerinha Ele tá na amarela já Eu consegui encontrar ele aqui Vamos ver agora se ele entra Calma 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 Calma, vai Ai, Broker Free Calma Calma Eu só tenho 13 Só tenho 13 Ultra Ball Velho Vai ser Vai ter que ser necessário isso Só isso Quebrou Ai, meu Deus Não Por favor Vai Fica Fica meu Sprite Fica meu Sprite Fica meu Sprite Fica Ai, mano Ai, mano Duro que eu não tenho Nenhum Pokémon Pra deixar paralisado Pra deixar confuso Pra deixar nada, velho Não tenho nenhum, mano Caramba Só tenho 10 Só tenho 10 Não vai dar certo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sério Vou perder 2 lendários Em um único vídeo Não 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 Pelo menos um Por favor Pelo menos um Por favor Por favor Por favor Eu acho que vou dar mais um ataque nela Mais um Beleza Beleza, agora tá na vermelha, mano Agora tá na vermelha Não tem como Não tem como Ai, Broker Free Lógico que tem Ai, vai, 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 vai Vem, vem logo Ai, não Não, 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 não Por favor Ai, galerinha Ai, não Que morte lenta Ai, meu Deus Só mais 3 Só mais 3 Não Só mais 2 Só mais 2 É a última, galera Se eu não conseguir pegar com essa Ultra Ball Esse lendário É agora Vai, galerinha Se for agora Eu preciso do like de todo mundo embaixo Pra Ela entrar nessa Ultra Ball Vai A energia de todo mundo junto Vai Vem Ai, quebrou Vai, derrota logo Derrota logo Pelo menos O meu Tora Cat Tá evoluindo Pelo menos isso, né, velho Pelo menos isso É uma das coisas que eu queria fazer no episódio de hoje Era evoluir o meu Tora Cat, né Meu Deus Que bichão mais lindo, mano Caraca Olha que lindão que ele ficou, mano Olha Cara, zona de mal Nossa Beleza E agora a hora mais esperada, galerinha A evolução do nosso Riolo Pra Lucario Vem Vem Vem, vira Lucario Vira Lucario Vira Lucario Olha que coisa linda Que coisa linda Ele é muito lindo Sério O Lucario É um dos meus Pokémons favoritos Galera, sério É um dos meus Pokémons favoritos Deixa eu ver se eu clicar aqui Eu posso pegar algum ataque novo dele Me first Swords Dance Outer Sphere é bom, né Oh, caramba Outer Sphere no lugar do Do Feint Vai, por enquanto E beleza, galerinha Então é isso aí Conseguimos o Lucario Conseguimos o Lucario Perdemos dois lendários, né Perdemos todas as nossas Ultra Ball Vou ter que fazer mais Ultra Ball Mas então é isso aí, galera Se você gostou, sabe Deixe seu like Se inscreve no canal E é nóis, galerinha Valeu Falou E tchau